Volta para o Atlético, é pelo setor esquerdo de ataque do Galo, Coelho ajeita a bola para a batida, Coelho, autorizado, bateu direto para o gol, gol do Atlético, Coelho, cobrou a falta, a bola passou pela barreira e foi para o fundo do gol. Um para o Atlético, zero para o Náutico no estádio dos aflitos.